Começou nesta segunda-feira e vai até sexta, de 16 a 20 de maio, a Semana do MEI. A gente conversa aqui com a Pamela Dias, que é analista do Sebrae. Uma programação cheinha aí pra quem é MEI, Pamela. Muitas oportunidades pra quem já é MEI ou quem quer começar o seu negócio, né? Que são vários benefícios aí pra quem já é formalizado. E bora aproveitar essa semana que a programação tá muito rica, Marcos. No sul de Minas tem um número gigante aí de pessoas que são MEI, né? Sim, aqui no sul de Minas, em torno de 170 mil pessoas já tem o seu CNPJ e contam com vários benefícios, né? Porque aí você tem um poder de negociação maior, você também tem o auxílio da Previdência, se caso você precisar. Porque você faz uma contribuição mensal, que a gente fala que é a guia DAS. Então, uma contribuição mensal que o MEI faz, ele consegue comprar também com custo menor. Então, são uma série de vantagens que o MEI tem, como a emissão de nota fiscal também, que vale a pena conhecer e aproveitar. É aquela questão mesmo, é sair da informalidade. Exatamente, porque hoje quem é informal não consegue negociar, não consegue comprar com preço melhor, não consegue emitir uma nota fiscal. Se caso fica doente, né? Em caso também de gravidez, que precisa de uma licença maternidade, não tem acesso a esses benefícios. E já o MEI, ele já contempla esses benefícios. E o valor que você me informou aí de contribuição é bem pouco. É, é bem acessível. Então, como que é calculada a contribuição do MEI? É 5% em cima do salário mínimo vigente do ano, mais R$ 1,00 de quem comercializa produtos, né? E R$ 5,00 de quem é prestador de serviços. Então, a guia DAS aí é em torno de uns R$ 60,00. Agora, essa programação da semana MEI, como que é? Nós temos a programação online e a programação presencial. A online está disponível através do site do SEBRAE Minas. Então, ela já está acontecendo, inclusive, a partir de terça e terça-feira também. Até sexta-feira são conteúdos no período da manhã, tarde e noite. E essa semana nós teremos também a nossa programação presencial junto com a CIPA. Que a CIPA agora é uma rede de atendimento do SEBRAE. Então, todos os processos que o SEBRAE faz gratuitamente para o MEI, a CIPA também está fazendo. Então, formalização, a baixa, emissão de guia DAS, declaração, vários processos. E o Pouso Alegre, então, tem uma programação específica. Isso, nós temos na quarta-feira, dia 18, a oficina Descomplicando as Finanças, na galeria do shopping daqui do centro, na sala da CIPA. E no dia 19, às 6, até às 10 da noite, a oficina Marketing Digital, a importância do planejamento na presença digital. Então, são dois temas primordiais para quem já tem a empresa e ainda não trabalha o financeiro e o marketing e para quem ainda quer ter a sua empresa, para já ir se planejando da melhor forma possível. E você estava destacando a importância de quem é MEI participar. Exatamente. Nós sabemos que a vida do MEI é muito corrida, geralmente ele trabalha sozinho ou com o máximo funcionário, mas a capacitação é primordial. Porque planejamento é tudo. Então, é o que vai levar ao sucesso, a empresa trazer melhores resultados e para isso a gente precisa parar, se capacitar, pensar no financeiro da empresa e no marketing dela para trazer as vendas. Reforçando que é uma programação gratuita. Gratuita, Max. E aí as inscrições podem ser feitas pelo telefone do SEBRAE 34229022 ou pelo da CIPA, que é o 34498900. E aí as inscrições podem ser feitas pelo telefone do SEBRAE 342290. Obrigado.